As enchentes da capital do Brasil Império, relatadas por Machado de Assis e Dom Pedro II. A história do Rio de Janeiro se confunde com a história de suas enchentes. As inundações ocorridas devido aos fortes temporais de verão, desde muito provocam tragédias na urbe. Com desabamento de casas, alagamento de ruas, destruição de comércio, problemas de transporte, doenças, falta de comida e outras mazelas, que muitas vezes incluíam a morte de alguns cidadãos. A cidade foi construída sobre antigos pântanos, córregos, lagoas, manguezais e é justamente nessas áreas que são maiores os danos causados pelas inundações. Machado de Assis destaca as fortes chuvas de 1864 e descreve sua experiência naquela enchente, demonstrando como sofriam os cariocas quando a cidade transformava-se em uma Veneza tropical. Era domingo, e creio que de Páscoa, mas um e outro tiveram um predecessor medonho, o de 1864, que antecedeu ou sucedeu um mês certo ao dilúvio da praça. O da praça arrastou consigo todas as casas bancárias, ficando só os prédios e os credores. A sala da redação de um jornal, hora morto, estava alagada. Desci pela escada, que era uma cachoeira. Cheguei às portas de saída, todas fechadas, exceto a metade de uma, onde o guarda-livros, com o olho na rua, espreitava a ocasião de sair logo que as paredes da casa arreassem. Pois as águas que desciam por essas e outras ruas não eram mais, nem menos que as multidões de gente que desceram por elas no dia do dilúvio bancário. Em seu diário, datado de 5 de janeiro de 1862, Dom Pedro II, imperador do Brasil, escreveu sobre uma forte enchente Petrópolis. Ontem de noite, houve grande enchente, subiu três palmos acima da parte da rua do imperador, do lado da Renânia. Acordou o Câmara, e um homem caiu no canal, devendo a vida a saber nadar, e aos socorros que lhe prestaram. Conversei hoje com um engenheiro do distrito. Pouco se fez do ano passado para cá. Os estragos que fez a enchente levaram dois meses a reparar, segundo me disse o engenheiro. O que é o engenheiro do Brasil? E aí